Bom dia! Hoje é sábado, começou o nosso final de semana, só que eu, né gente, como tô no salão hoje é dia de trabalho Então eu vou começar cedo hoje, vou até a noite, então já levantei cedinho, ajeitei minha casa, tomei minha água com limão Fiz meu cafezinho fresquinho, minha tapioca, meu ovo, vou tomar meu café pro nosso dia começar Pra esse final de semana ser bem produtivo, então a Radassa já tá aqui tomando o cafezinho dela Eu fiz pãozinho na misteira pra ela com requeijão, tem esse biscoitinho, ela tá tomando leite nescau E eu tô no meu cafezinho preto aqui, ó, e na minha tapioca de ovo com orégano, olha que tapioca bonita Tô aprendendo, hein gente, ó, tá ficando perfeita E agora eu vou tomar meu café pra começar o meu dia Porque hoje é dia de muito trabalho, mas é bom, né? Enquanto a gente tem saúde, tem que trabalhar Então bom dia, final de semana! Almoço de hoje, eu tô almoçando aqui na minha mãe, vim do salão Então eu tenho aqui 3 colheres de arroz e estrogonofe, eu coloquei um pouquinho de batatinha Não é indicado na dieta, mas é só um pouquinho, né gente? Hoje é sábado Então, bora almoçar! Antes da tarde de aqui no salão, eu vou tomar um pouquinho de café e eu vou comer pão de queijo Então esse vai ser o meu lanche Aí eu devo comer algumas bolachinhas de... umas duas bolachinhas também pra completar E vai ser isso! Janta de hoje, gente, eu tô esquentando o que eu tinha mesmo na janadeira Porque hoje eu fiquei o dia todo no salão de verdade, eu cheguei em casa 9 da manhã E lá no salão a única coisa que eu comi foi aquele pão de queijo Deixa eu virar aqui pra vocês me verem A única coisa que eu comi no salão foi aqueles dois pão de queijo lá Depois eu comi biscoito de água e sal Aí depois quando foi por volta de umas 6 e meia, 7 horas, foi me dando fome Aí eu comi mais três bolachinhas de água e sal só pra tampear o estômago Cheguei em casa às 9 Daí tomei um banho, fiz a marinha dormir e esquentei o que tinha na geladeira E gredei um bicho, ó Então tem aqui um pouquinho de arroz, aquela salada que eu fiz que tinha sobrado Um bicho e eu coloquei um pouquinho de farofa aqui pra levantar de comer E hoje eu vou beber um pouquinho de suco, ó Coloquei aqui um pouquinho de suco Não repara essa bagunça, não tô gente, cheguei de salão, eu só coloquei aqui, ó Eu tô tomando esse daqui, ó, tá? Hoje me deu vontade de tomar um suco Deixa eu ver aqui quantas calorias que ele tem Nesse foco aqui, ó Tem 108 calorias um pouco É muita caloria, é Mas hoje eu tô com vontade de tomar Então vou tomar esse suquinho E essa vai ser a minha janta de hoje Então bom apetite na nossa janta de sábado Música 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 Bom dia domingo, final de semana Hoje é domingo, dia de folga E o meu café da manhã Hoje eu fiz aqui, ó Um ovo mexido Duas fatias de pão integrais na misteira Eu não passei nada, tá gente? Só torrei mesmo E aqui o meu cafezinho preto de sempre E esse vai ser o meu café da manhã de hoje E bom dia pra vocês Eu vou tomar o meu café Depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui na casa Porque eu vou lá no mercado fazer minha feira Comprar meus legumes e minhas frutas Que acabou tudo na geladeira Igual eu falei com vocês Que eu gosto de comprar toda semana Bem fresquinho Então eu vou lá E eu vou levar vocês comigo Vou mostrar tudo que eu vou comprar Tudo direitinho pra vocês, tá? Agora eu vou tomar meu café Antes que esfrie o meu ovo mexido Eu quero comer ele bem quentinho Então bom dia domingo Bom gente, já dei aquela ajeitadinha na casa Depois que eu tomei meu café Agora eu vou lá comprar minhas verduras E minhas frutas E também as coisas pra preparar o meu almoço Então eu vou lá agora Porque já tá em cima da hora Então bora lá? Bora lá então Gente, não deu pra eu filmar lá no mercado Porque tava ó Muito, muito, muito lotado Muita fila Então eu nem filmei Mas chegando em casa Eu mostro tudo que eu comprei direitinho pra vocês, tá? A gente parou aqui agora Pro meu marido ali na feira Pra comprar o que não tinha lá no mercado Porque a gente foi no mercado Comprou algumas coisas E acabou comprando os legumes lá mesmo Mas aí o que não tinha lá Que não tava bom A gente vai comprar aqui na feirinha que tem, sabe? E chegando em casa eu mostro tudo Tintim por tintim Pra vocês, tá? Bom gente, cheguei em casa do mercado E gente, tá um calor Mas um calor que eu tô morta Daí cheguei e troquei a roupa Eu vou começar a preparar o meu almoço Mas eu já vou mostrar pra vocês O que que eu comprei lá no mercado Semana que vem eu vou fazer compra mesmo, sabe? Pra aquela compra do mês De reabstecer tudo Mas hoje eu fui comprar As coisinhas de feira mesmo E algumas coisas que acabou Pra me aguentar só até semana que vem Lá pra quarta ou quinta-feira Eu devo fazer compra Então eu comprei, ó Vamos começar por aqui, ó Então eu comprei banana E eu compro bastante banana pra semana Pra mim passar a semana Aí aqui tem alface Mamão Cenoura Chuchu Moranga Ou abóbora japonesa, né? Batata doce Abobrinha Repolho Batata Maçã Pimentão Aí aqui tem esse tempero aqui Que eu comprei pra experimentar, ó Tá vendo? Que são um mix de... Mix de tudo, né? Deixa eu ver os ingredientes aqui Ó Os ingredientes Cadê? 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 Olha lá, alho, salsa, pimentão vermelho Orégano e pimenta branca Pra me colocar Porque eu não quero usar mais Aqueles temperos tipo sazon Caldo de carne, sabe? Porque aquilo lá tem muito sódio Tem muito conservante Então pra dieta não é muito bom Então eu quero substituir Então eu vou comprar esse daqui Vou experimentar pra ver se é bom E se for bom Eu vou começar a comprar alho granulado Alho frito Cebola frita pra colocar também Vou experimentar E vou falando com vocês O que eu achei, tá? Comprei aveia, gente Pra fazer meus biscoitos, né? Comprei uma só Porque semana que vem Vou fazer compra Pão integral Aí ali tem mussarela Pra mim fazer o meu almoço hoje Manteiga que eu comprei Pra radassa Mussolong Comprei uma caixa de leite integral Uma farinha de cor Pra fazer o bolo Que meu marido e minha filha amam E aqui eles compraram Esse pacotão aqui De cereal Aqui, ó Que eles amam, né? Então se não faz parte A minha parte é essa daqui E aquelas lá É deles Mas muito bom Comprei tudo Tava tudo fresquinho E agora Eu vou começar a preparar O meu almoço Eu já tenho o arroz pronto Eu vou ver se eu faço Uma receita De Rolinho de filé de frango Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Fica uma delícia E é uma oportunidade De você fazer alguma coisa diferente Mas não sair tanto da dieta Porque afinal de contas O frango é a proteína E a gente vai colocar o queijo Que é um pouquinho calórico Mas tá tranquilo Pode colocar na dieta aí No seu final de semana Porque final de semana A gente pode, né? Então bora guardar aquilo tudo Começar a fazer o nosso almoço Pra gente aproveitar o nosso domingão Com esse dia lindo Deixa eu mostrar pra vocês O céu Como que tá maravilhoso Maravilhoso, né? Um dia desse Como é que fica triste? Sem como não Então bora guardar aquilo tudo agora Cheio de falar E vamos começar a preparar O nosso almoço Ó, gente Vou começar a preparar O meu almoço Então aqui Eu já tenho meus bifes Que eu já piquei já E tá aqui no alho E sal Só isso que tem aqui Alho amassadinho Com um pouquinho de sal E aí tá aqui os bifes Aqui tá o nosso tempero Que eu vou usar Que acho que é Timi Cherry Não sei se se fala assim Mas a gente vai falar assim Então é Timi Cherry, né? E aqui tem a mussarela E um refratário Não tem segredo dessa receita Então bora começar a fazer? Vou colocar vocês aí Que aí vai dar pra vocês Me verem Então vamos começar Deixa eu colocar essa mussarela pra cá Ó, vou pegar um refratário Assim de vidro Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tampa de bife Primeiro, dá? Vou colocar aqui pra mim Eu vou pegar o bife De frango Normal Ó, o bife assim, ó Tá vendo? Assim Aí daí eu vou colocar Um pedaço, ó De mussarela dentro Do bife Vou enrolar Ah, antes disso Antes disso Eu vou colocar um pouquinho Desse tempero aqui, ó Ó Aqui dentro aqui Pra já dar gostinho Normalmente Antes de eu fazer dieta Eu colocaria aqui sazão Mas como a gente quer Uma alimentação mais saudável Então eu vou colocar Esse temperinho mesmo, gente Vamos ver se eu vou gostar Mas eu acho que eu vou Porque tudo que tá aqui é gostoso, né, gente? Então Misturar aqui Ó Agora sim Vou colocar o bife A mussarela Aí daí eu vou enrolar Vou fazer um rolinho Colocar aqui no meu refratário Eu nem vou untar, gente O O A minha forminha ali Porque A gordura que vai sair do frango E do queijo Unta Então não precisa Vou enrolar aqui Pra ficar mais fácil Se for difícil Pra enrolar A gente vai colocando palitinho Assim, ó Pra segurar ele Enroladinho, tá? E agora é só fazer isso Com todos os nossos bifes Ó, gente Já fiz todos os meus rolinhos Com mussarela dentro E coloquei o palitinho Pra lidar Aí agora eu ralei um pouquinho Assim de mussarela Pra jogar por cima Pra dar uma Gratinada Agora é só jogar aqui Pronto Agora é só a gente levar no forno Até assar o frango Mais ou menos Umas meia hora 35 minutos, tá? Em 180 graus Então bora levar pro forno Que eu acho que vai ficar Uma delícia Isso daqui E ficou pronta A nossa receita Olha isso, gente Olha Que delícia Que parece que tá Olha só Ficou, gente 45 minutos no forno Tá? 220 graus 45 minutos E eu fiz uma salada Aqui também, ó Pra acompanhar Vou servir o meu prato E mostro pra vocês Tá bom? Almoço servido, gente Olha só Fiz aqui uma salada De alface com cenoura E temperei com aquele temperinho Lá de chimichurri, né? Aí tem aqui Três colheres De sopa de arroz E aqui a nossa receita De franguinho Com mussarela Muito gostoso Então esse aqui Vai ser o meu almoço De domingo Prato lindo Maravilhoso Saudável Gostoso Fresquinho Então agora Bora almoçar Bom, gente Vocês sabem Que eu sou muito sincera Com vocês, né? E quando eu disse pra vocês Que se eu der vontade De comer alguma coisa diferente Eu vou comer Pois é É o caso de hoje Eu estou com TPM Estou com vontade De comer um doce De comer um chocolate Hoje é domingo Então eu fiz um brigadeiro Não é brigadeiro fake Não é brigadeiro É brigadeiro mesmo Eu vou assistir agora Uma série com meu marido E me deu vontade de comer Estou com vontade de comer Extremamente Com vontade de comer doce Então eu fiz esse brigadeiro É calórico, é? Estou saindo da dieta Estou Mas não tem problema Amanhã a gente volta pro foco E está tudo bem Um pouquinho Não vai fazer mal, né? Então eu fiz aqui, ó Hummm Ó Fiz pra mim Pro meu marido Pra Radassa Aí agora eu vou deitar lá E vou ver Um pouquinho de série Aproveitar o domingão E comer o meu brigadeiro Sem culpa Porque a gente também merece, né? Então agora Deixa eu ir lá Descansar nesse domingo E aproveitar esse domingo Que tá lindo Chegou a hora da janta, gente E é E tente com o almoço Porque eu só esquentei Então aqui tem Três colheres de arroz Um pedacinho daquele frango Que eu fiz Que ficou maravilhoso E aqui a salada De alface e cenoura Gente, sério Esse frango ficou muito gostoso Vocês não tem noção Ficou temperadinho, sabe? Parece que é uma coisa Muito calórica E não é, sabe? Não é mesmo Mas só A proteína, né? Que é o frango E a mussarela Que é de caloria Que é o queijo Mas é muito tranquilo E aí você sai da rotina E come algo diferente aí No seu final de semana Sem gastar muito Sem ficar muito tempo Na cozinha E ainda Sai do cotidiano E come alguma coisa Diferente aí E sem perder o foco Da dieta, né? Mas, como eu disse Para vocês Quando tiver vontade De comer Eu como Igual hoje Comi o brigadeiro Comi Não estou culpada Tá, gente? Não estou mesmo Comi Foi bom Desestressei Então foi muito tranquilo Tá? Então agora eu vou jantar Mas eu vou terminando Mais um final de semana Nosso por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De passar esse final de semana Comigo Ter visto um pouquinho Do meu dia a dia Agora está mais corrido Mas eu sempre vou estar Mostrando tudo para vocês Em detalhes Tá bom? Um beijo para vocês Não esquece de avaliar O vídeo para mim Porque é muito importante Então não vai embora Sem deixar o meu joinha E se você não é inscrito Se inscrever no canal, tá? E compartilhar esse vídeo Aí nas suas redes sociais Para outras pessoas também Que você acha Que vai gostar Desse tipo de vídeo Também ver Também dar like E ajudar muito o canal Tá bom? Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau